Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje respondendo uma pergunta de aluno. Por que eu travo a célula no Excel? Você sabe? Eu vou te explicar o que é travar célula e por que a gente deve utilizar isso no nosso dia a dia no uso do Excel. Mas antes, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Eu tenho uma tabela bem simples, nesse primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, de lucro e investimento. Nós temos aqui o lucro dessas unidades e eu preciso calcular o percentual que vai ser investido. Então quer dizer, desse lucro, 5% deve ser retirado para ser reinvestido na empresa. Olha só. Aí você vai imaginar, poxa, eu já sei fazer isso. Eu vou pegar isso, multiplicar por 5%. Beleza. Bom. Beleza. Calma. Só que tem um detalhe muito importante. Se você muda isso, vamos lá que o gerente falou, pô, vai ser 7%. Ah, vou colocar 8%. Ou ele tá desenvolvendo uma planilha de simulação. Você fica pensando, puxa, vira, eu vou ter que ficar mudando. Não tá muito legal isso. Como que eu resolvo? O travar célula vai te ajudar. E você vai entender passo a passo por que a gente deve travar célula no Excel. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel e ajudo milhares de pessoas a aprender Excel. Você quer aprender Excel comigo? É simples. Vem aqui embaixo na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Eu tenho uma formação completa do básico ou avançado, com exercícios. Você tem contato diretamente comigo pra te ajudar a dominar essa incrível ferramenta. Venha conhecer nosso curso. Então vamos retomar? Então olha só. O que aconteceria aqui? A pessoa, por si só, pensaria, vou pegar este valor, vezes 8%. Assim. Beleza? Deu Enter, calculou. Aí vem aqui, clica duas vezes, né? Calculou todo mundo. Opa, já tem aqui quanto que vai ser investido. Só que, vamos pensar naquela situação que eu comentei lá no início, o gerente. O gerente fala, pô, eu vou fazer uma planilha de simulação. 5%. Calculou aqui? Como que você faz isso? Vamos apagar. Você deve imaginar, vou colocar igual, clico no valor, vezes esse valor aqui. Tudo bem? Deu Enter. Opa, calculou. Vamos mudar pra 8. Mudei pra 8. Calculou. Beleza, acertei. Aí você vai fazer isso, né? Igual, clica nesse, vezes esse, né? Igual, clica nesse, vezes esse. E aí você vai cansando, vai pensando. Puxa vida, não tem um modo mais fácil de fazer isso. Tem que fazer um a um. Meu Deus do céu, tô perdendo muito tempo. Tá perdendo muito tempo. Você deve fazer sim? Não. Tá? E você pode fazer, se for uma tabela muito pequena. Coisa simples, você pode fazer. Não tem problema algum. Mas se você quer ser um cara mais produtivo e entender por que eu travo, e até outras pessoas travam a célula no Excel, você tem que entender um conceito muito importante, que é o conceito de referência absoluta. No Excel, a gente tem a referência relativa, a mista e a absoluta. Nós vamos falar aqui da absoluta, que é o famoso travar célula no Excel. Repare, o que é uma referência absoluta? O que é o absoluto pra você? Absoluto é aquele, aquele valor lá, né? Ó, que tá lá, é o valor que eu quero. Então, por exemplo, pensa o seguinte, todos esses valores, não vou multiplicar por esse? Esse valor não é um valor absoluto? Todo mundo vai enxergar esse cara. Se eu mudar, ó lá, ó, ele vai fazer o cálculo. É isso que eu quero. Tá? Só que você quer fazer de um modo que isso, pessoal, seja automático, mas seja mais fácil pra você fazer no teu dia a dia. Você quer não ficar 10 minutos digitando fórmula, né? Clica aqui, clica de lá. Não, você quer fazer rápido. Aí você pensa, ah, vou pegar essa célula, vezes essa, tudo bem? Aí você dá um Enter. Aí você que conhece um pouquinho mais, vem aqui no cantinho, clica duas vezes. Não calculou, mas tem, eu já fiz uma forma, cliquei, arrastei e fazia. É, não é bem assim. Você tá quase lá. O que que você precisa entender aqui, ó? Quando a gente for fazer um cálculo, tá? No Excel que a gente precise travar uma célula, a gente precisa ter uma célula de referência. Ela pode ser mista ou pode ser absoluta. No nosso caso, nesse exemplo aqui, é absoluta, tá? Então vou colocar, ó, igual, clico no valor, vezes esse valor. Tudo bem? É esse o cálculo que eu quero fazer. Você concorda comigo que esse valor é absoluto? Então você vai pressionar F4 aí no teclado. Isso mesmo. Não tem o teu tecladinho aí, ó? Eu tenho, ó. Aqui, ó. E tem lá o bendito do F4. Talvez você não vai aparecer porque é muito pequeno, mas tem o F4 lá. Você vai clicar nele pra você depois travar. Repare que quando a gente trava uma célula, o que que acontece? Ele coloca esse cifrão antes da coluna e esse cifrão antes da linha. Então ele fez o travamento. Isso é o travar célula. Eu vou dar Enter. Olha só. Opa, calculou, calculou. Quando eu venho agora aqui no canto, eu vou clicar duas vezes. Olha o que aconteceu. Não acredito. Calculou, calculou. Olha só. Vai olhando aqui no meu FX, hein, ó. Olha só o FX. Eu vou clicando, repare, ó. C11, C12, C10. Olha só. Vou clicar aqui, ó. Olha que bacana. C9 vezes o G7. C10 vezes o G7. Repare que o que não teve, né, o cifrãozinho, que foi a minha célula, C8, C9, C10, conforme eu cliquei e arrastei, ele preencheu. Então olha lá, ó. Deixa o professor passar pro outro lado. Vamos lá. Então se eu colocasse igual a essa célula, C8, veio esse valor, correto? Quando eu cliquei e arrastei, ele colocou todo mundo aqui. Então olha lá, ó. Olha lá, ó. O F2 aqui que eu pressionei, ó. Ó, veio. Ele lindo e maravilhoso. Não veio? Olha lá, vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. C9. Olha lá, ó. C10. Olha lá, C11. C12. C13. Agora, se esse valor aqui, ó, estivesse travado, vou clicar nele e clico e arrasto. O que que ia acontecer? E esse valor eu passei de referência. Então olha lá, ó. F2. Olha lá, ó. F2. Olha lá, F2. Olha lá, F2. Tá tudo travado. Então isso que é o travar célula. Então quando eu fiz o cálculo, eu fiz o quê, ó? Essa célula que está solta, vezes essa outra célula que eu travei, né? Então quando eu cliquei e arrastei, né, ó. Vamos clicar e arrastar aqui, ó. Ele pegou esse valor e multiplicou por esse. Veja que eu cliquei e arrastei. Agora talvez ficou mais fácil pra você entender. Tá bom? Entendido essa primeira etapa? Então é isso que é uma referência absoluta. Isso que é o travamento de célula no Excel. Por isso que a gente trava. Pra facilitar a criação das fórmulas e você ter um pouco mais de produtividade. Vamos pegar um outro exemplo? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Pra você entender. Veja essa tabela aqui. Eu vou tirar até da página inicial aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Eu quero aqui o total da ANA. Eu tenho aqui, ó, diversos vendedores, tá? Eu tenho valor, tenho comissão. Olha que bacana esse conceito. Eu vou ter que travar a célula. Que no caso aqui é a ANA. A ANA vai ser uma referência pra calcular o valor e calcular a comissão. Então olha lá. Igual soma C. Tá? Eu vou passar o meu intervalo. Meu intervalo são os vendedores. Então eu vou selecionar os vendedores. Este intervalo, olha só. Ele é uma referência? Sim. Quando eu clicar e arrastar, não vou também analisar o vendedor? Vou. Então eu vou travar ele. Pressionei F4. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Não é a ANA? É a ANA. Então eu vou dar F4 nesta célula também. Por causa que a comissão também vai analisar essas duas informações. Então eu estou analisando no intervalo a ANA. Quando eu clicar e arrastar a fórmula, também vai analisar essas duas informações. Entretanto, o intervalo da soma muda. Se eu quero o valor, olha só. Vou pegar aqui, clicar e arrastar. Tudo bem? Vou fechar e vou dar um Enter. Repare. Calculou. Olha lá a fórmula. Criar. Aí você pensa. Poxa, eu vou clicar e arrastar. Vamos clicar e arrastar? Olha lá. 563. Olha o que aconteceu aqui. Ah, professor, não está funcionando. Não está funcionando porque não existe o teu conceito de clicar e arrastar para ele fazer a sequência. Porque não existe sequência nesse exemplo. Então eu deveria fazer o quê? Vim aqui no cantinho, clicar e arrastar, levar para a comissão. Olha só. Vou dar o Enter. O que ele fez? Eu tenho agora o cálculo do valor da Ana e da comissão. Bacana, não é? Mas imagine agora uma outra situação. Ctrl C. Vou colar aqui embaixo. Aí eu vou colocar aqui de novo a Ana. Vamos fazer de novo? Igual soma C. Vou somar, verificar o nosso intervalo. Que no caso são os vendedores. Tudo bem? Vamos selecionar os vendedores aí. Te pergunto, esse intervalo não vai ser uma referência também para a comissão? Vai. Então vamos dar um F4 nele. Nesse intervalo, eu não quero saber a Ana. Então vamos clicar na Ana e vamos dar um F4 nele. Ponto e vírgula. Mas qual que é o meu intervalo da soma? Não é aqui o valor? Vou selecionar. Ok, vamos selecionar ele. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Repare, calculou? Calculou. Agora, se eu clicar e arrastar para o lado, deu certo. Deu certo. Por quê? Por causa que o meu intervalo da soma é a próxima coluna. Então quando eu cliquei e arrastei, ele apenas moveu a coluna. Viu a importância de travar a célula no Excel? Esse já é um exemplo um pouquinho mais complexo para você entender a vantagem dele e a sua usabilidade. No exemplo de cima, não deu certo. Mas no exemplo de baixo que você acabou de ver, funciona. No exemplo de cima, você teria que adaptar. Você consegue, você vai, move, tudo. Facilita a sua produtividade. Mas no exemplo de baixo, cai como uma luva o uso da referência. E por isso que a gente trava a célula, para ficar mais fácil a nossa produtividade no Excel. Tudo bem? Bom pessoal, vou ficando por aqui, eu vou. Mas deixa aquele convite. Vai passar dois videozinhos aqui. Assista um desses vídeos. É a primeira vez que chegou no canal. Clica no botãozinho de inscreva-se. Deixa aquele teu joinha. E uma pergunta muito importante que eu quero saber. Quem chegou até o final? Poucas pessoas chegam até o final do vídeo. Vem aqui embaixo. Responde. Qual que é a tecla que eu utilizei para travar célula neste vídeo? Vai lá. Escreve o nome da tecla. Tá bom? Bom pessoal, fico por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.